Música Oi, oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? E pessoal, no vídeo de hoje eu tenho uma surpresa pra vocês A partir de hoje eu vou começar uma série aqui no canal Que já tinha muito, muito tempo que eu tava enrolando pra trazer Que eu tinha muita vontade de trazer aqui no canal pra vocês Que é uma série de maquiagens inspirada nas gringas Pra quem já acompanha o canal há mais tempo Sabe o tanto que eu admiro as youtubers gringas, as blogueiras, as maquiadoras gringas Porque elas não tem medo de ousar Elas gostam de uma maquiagem assim, bem com presença, sabe? Que é bem o estilo de maquiagem que eu gosto E sempre que eu comento nos vídeos que eu gosto de acompanhar essas meninas Vocês sempre me pedem indicações Então eu decidi trazer essa série aqui pra vocês Que vai ser uma série inspirada nas maquiagens das gringas, tá gente? Cada tutorial vai ser inspirado em uma gringa diferente Se vocês quiserem também deixar sugestões de gringas que vocês querem Que eu traga as maquiagens e inspirações aqui pra vocês É só deixar nos comentários Lembrando, é claro, que nunca que a maquiagem vai ficar idêntica Porque eu não sei quais os produtos que elas usaram O nosso formato de olho, de rosto não é igual Então assim, gente, não tem jeito de ficar igual É realmente uma inspiração E a ideia desse vídeo, a ideia principal desse vídeo É trazer essas inspirações usando produtos baratinhos Isso mesmo, pessoal Eu vou mostrar pra vocês como é possível adaptar Se inspirar numa maquiagem que de repente você vê de um maquiador De uma blogueira, tanto brasileira quanto gringa E você amou, mas você não sabe de repente Se vai dar certo pra você Se você, ai meu Deus, não tem os mesmos produtos Calma gente, que hoje eu vou mostrar pra vocês Que é possível vocês fazerem uma maquiagem linda, inspiração Usando os produtos que vocês têm Produtos baratinhos Então essa série de vídeos vai ser sempre focada em inspirações Usando os produtos baratinhos Eu já peço que se você gostou da ideia Que você dê o seu joinha no vídeo Que você se inscreva se você é nova aqui no canal E a youtuber gringa que eu escolhi Pra primeira inspiração de hoje É a Lola Liner Eu vou deixar aqui no box de chamações pra vocês O link do canal dela E o link do Instagram dela Pra vocês acompanharem ela Mas então a primeira youtuber do especial de hoje É a Lola Liner Espero muito que vocês gostem dessa inspiração Que eu preparei com carinho pra vocês E se vocês gostaram dessa maquiagem E quiser aprender como eu fiz Vem comigo e continue assistindo esse vídeo Amores, eu tô mostrando aí pra vocês A maquiagem e inspiração Mas eu vou deixar fotinhas dela lá no blog Pra vocês verem como que ficou a minha inspiração Eu amo o trabalho da Lola Ela realmente arrasa nas maquiagens Não deixem de ir lá no Instagram dela Pra conferir o perfil dela Que tem muita inspiração linda por lá E pra começar Eu tô aplicando o corretivo da Ruby Rose Cremoso Por toda a minha pálpebra móvel Eu tô somente com a sobrancelha feita Eu não preparei a pele ainda Em seguida eu venho dando batidinhas Com a esponjinha Pra poder assentar esse corretivo E logo depois eu selo ele Com um pó translúcido Hoje eu comecei pelos olhos Que como a gente vai trabalhar com pigmento Pra não sujar a pele Eu começo com esse pincel fofão da Vult Esfumando essa sombra laranja da Bittarra Eu vou esfumar com a mão super leve E eu comecei com a laranja Porque eu quero a maquiagem com fundo mais quente Então assim o laranja realmente é pra aparecer E nunca se esqueça gente De trabalhar esse esfumado Sempre pegando a pontinha do pincel Com outro pincel de esfumar Esse é da Marco Boni Ele não tem numeração Eu venho aplicando levemente Com batidinhas esse marrom claro Só pra gente começar a trabalhar A transição de cores Agora eu venho com a sombra marrom Que é a mocha da Tracta Com outro pincel de esfumar Esse é da Make Me E eu venho aplicando ela Por toda a minha pálpebra móvel E levando levemente de encontro Com aquelas outras duas cores Que a gente aplicou anteriormente Agora eu volto com aquele pincel da Vult Fofão E pego um pouquinho mais de laranja Pra poder esfumar as bordinhas do marrom E deixar ela bem esfumadinha E com um tonzinho mais quente Agora eu peguei o primer da Ruby Rose De olhos E com o dedo mesmo Eu venho dando batidinhas com ele Por toda a minha pálpebra móvel Eu não vou passar pro Congo Agora eu tô usando Esse pigmento Da Candy Siberenice Que é o Terrare E eu venho aplicando ele Com batidinhas Por toda a minha pálpebra móvel Tá? Onde a gente aplicou o pigmento Olha que lindo, gente Em seguida Eu venho com esse outro pigmento Da Candy Siberenice Que eu vou deixar o nome aqui no vídeo Pra vocês Porque agora eu esqueci Pra dar um pouquinho mais de brilho Hoje eu não vou fazer Um delineado gatinho Então eu pego esse delineador da Vult E aplico somente pra traçar Rente aos meus cílios Pra gente fazer uma base Na hora de aplicar os cílios postiços Tá? Agora com esse lápis preto Que é o lápis da Toque de Natureza Eu aplico ele bem pretinho mesmo Rente aos meus cílios inferiores E na linha d'água Em seguida Eu venho com a sombra preta Da paleta da Bittarra Esfumando aquele lápis preto Pra deixar um olhar assim Bem marcante Se você não gosta É só você não esfumar tanto Não deixar tão mais grossinho E pra esfumar as bordinhas E dar acabamento Eu venho com a sombra Mostra da Tracta Sempre usando pincéis de detalhe Tá gente? Esses pincéis que eu uso São da Macrylan Agora eu vou limpar a pele Tirar todo esse excesso De sombra que caiu Pra mim E pra minha preparação de pele Tá gente? Sem nenhum pigmento Sem borrar Pra dar um toque de luz Eu vou aplicar Aquele mesmo pigmento Da quinta cibernice Que eu vou deixar agora O nome aqui pra vocês No vídeo Bastante máscara de cílios Nos cílios superiores e inferiores Essa é a Super Lash Da Vult Os cílios que eu tô usando É o All Natural 04 Da First Kiss E chega a hora da pele Né minha gente? E olha a diferença A maquiagem se transforma Quando a pele tá pronta Né? E eu vou mostrar pra vocês O que eu usei na pele Eu apliquei a base De média cobertura Da Tracta Cor 3 Corretivo claro Da Natura Aquarela O pó translúcido Da Bittarra Fiz o contorno Com o pó 06 Da Vult E com ele mesmo Eu também vou aplicar O blush Porque eu quero Essa maquiagem Em tons mais quentes Tá? Então eu tô aplicando Ele como blush Agora pra dar O iluminado bem pá Bem gringo mesmo Eu tô usando Esse pigmento Que também é da Quinta Cibernice E esse é um pigmento Que eu tô super viciada Ele é o Nude E olha o brilho Que ele dá Gente Quanto mais você aplicar Mais pá Esse iluminado Vai ficar Eu tô amando Usar ele como iluminado Em seguida Só pra dar uma esfumadinha E não ficar também Muito over Eu venho com o pincel Do blush Só pra dar uma esfumada E uma suavizada nele Tá? Aplico também Na pontinha do nariz Chegou a hora do batom Né gente? Olha Eu escolhi esse batom Maravilhoso Que é o Carinhosa Da Colos E eu amo Esse olhão Com batom nude E esse foi o resultado Final da maquiagem Espero muito mesmo Que vocês tenham aproveitado As dicas do vídeo Que tenham gostado Não deixem de compartilhar O vídeo Clicar no joinha E se inscrever aqui no canal A lista de produtos Vão estar lá no blog O link tá aqui No bloco de informações Tchau 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 Tchau